Muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha a arquibancada do Maracanã em festa! Como sempre, um lindo espetáculo! Maracanã em festa! A pita o árbitro e começa a partida. Vem o passe! Recebeu a bola! Ele consegue afastar a bola na hora certa. A metida de bola! Bola enfiada entre a marcação. Recebeu em condições de avançar. Chegou bem! Jogou! Gol! Ele não perdoa! Saiu o primeiro gol do jogo! Tocou para o gol e correu para o abraço! Esse é gol de quem sabe. Brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou, né? Começaram muito bem hoje. Vai meter para o gol! Tentou o drible, mas foi desarmado. Imagina só se ele fura essa bola. Passe para frente! Meteu um bico nela lá para frente! Mandou ela para frente! Lançamento por entre a defesa! E ele chega bem para acabar com o ataque! Gabriel! Tomou um tranco ali e perdeu a bola! Olha aí! É uma grande chance pelas pontas! Aproveita! Ganhou por cima! De cabeça! Gol! Sobrou no bate-rebate! Ele não pensou duas vezes! Bola para o gol! A defesa não conseguiu afastar! A bola sobrou para o atacante! O típico gol que tira qualquer treinador do sério! Quando não tira do trabalho! O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate! Bola enfiada pelo meio da defesa! Está em boa posição! O jogador foi derrubado! O juiz marca a pênalti! Tudo o que o time menos precisava era um pênalti para o adversário! Gol! Bola na rede! Cobrou bem para a Colombo! E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo! O Flamengo tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente! Só não pode botar mais ansiedade em campo! E daí é que não vai dar certo! Tentou o passe! Olha a batida! Vem a batida! Meteu uma linda bola! Com o lance victorial! Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria! Procurou alguém ali na frente! A batida! E o seu lance! Davidson! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo! Eu não vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro, mas tem que fazer isso, cara! Em vez de me xingar porque eu estou comentando e comentando você, cara, poupa é na forma, faz outra coisa na vida, desce vocacional, não é possível, cara! Vai matando a bomba! Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo, não pode ficar administrando o mau resultado! Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Mourão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Com o palco contigo! Chegou! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Esse tipo de bola enfiada é sensacional, a conclusão é que estava bem longe disso. Olha o lançamento, recebeu em boa posição! Desarmou o adversário e saiu com ela! Lançamento por entre a defesa! Não conseguiu fazer a bola passar por ali! É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado, mas segue o jogo, faz parte dele! Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Clayson, recebeu o passe! O juiz não viu falta, também não, você viu? Na Espanha, ele chama essa jogada de piscineiro, o cara dá um mergulho, um salto duplo mortal, carpado e não aconteceu absolutamente nada! Pedro, está sofrendo uma marcação implacável! Se você bobear e der espaço, você sabe o que vai acontecer! É isso aí, você vai na ragu! Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque! Pedro, mandou a bola para o ataque e eles ligaram o contra-ataque! Fim do jogo, eles jogaram bem, não dá para sacrificar todo mundo, no final acabaram perdendo! Algum comentário sobre a partida de hoje? Por enquanto a defesa está no bem bom, porque o adversário só está tentando jogar as pelas!